Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cineespectadores. Vocês gostam dos filmes do Roman Polanski? Então fiquem aí que já, já vamos conversar sobre o mais novo deles. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, hoje vamos pensar sobre baseado em fatos reais. Não vou nem tentar pronunciar esse título original. O mais novo filme de Roman Polanski, o polêmico Roman Polanski, está listrando Evergreen e Emmanuel Senha. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais que a ver com o mundo dos cinemas. Se inscreva aqui no canal, se torne um abaixonático. Uma abaixonática vem a fazer parte da crítica. Então é sempre bom ressaltar que o Roman Polanski é sim uma figura muito polêmica, que está envolvido em um caso de possível estupro de vulnerável nos Estados Unidos. e inclusive eu acho que tecnicamente um foragido de justiça americana. Então é sim muito difícil fazer separação de arte e do artista, mas eu vou tentar fazer o que o possível porque a gente está analisando o filme e não o Roman Polanski. Então baseado em fatos reais, acompanha a história de uma escritora que está em meio que uma crise criativa após a excepção do seu primeiro livro, que foi muito popular e agora ela conhece uma figura bastante misteriosa e interpretada pela Eva Green. Começando pela direção aqui do Polanski, eu acho que ele faz um trabalho muito competente em diversos aspectos, mas acho que ele peca especialmente na sutileza, porque esse filme é daqueles que dependem especificamente de um momento dentro do terceiro ato para que o filme funcione. Eu acho que o impacto desse momento não é tão bem colocado porque o que foi feito antes dele é de sutil demais, não tem aquela questão deliberada de ficar colocando determinados elementos para que o momento do terceiro ato funcione. Aquela questão de foreshadowing, aquela questão de setup. Eu acho que não é tão bem feito quanto poderia ter sido de fato. É difícil falar nisso sem falar em spoilers, mas eu não vou realmente entrar no que acontece, mas aquele tipo de situação em que todo o filme muda de perspectiva, todo o filme muda de percepção a partir de uma pequena virada de roteiro, então isso não tendo um setup tão forte nos atos anteriores, talvez com pistas um pouco mais diretas, talvez com uma situação um pouco mais deliberada, acaba ficando com um pouco menos de impacto do que poderia, mas assim, eu acho que é uma coisa bastante bem feita. O que é muito bem feito aqui, para mim, é a gestão visual desse filme, eu achei esse filme bem bonito, a questão da escolha de cores, de iluminação, acho que funciona muito bem, acho que ressalta muito as características das personagens que estão sendo apresentadas, a gente realmente confunde a presença da Eva Green, quando a Emanuel Sengue, e é uma coisa bastante proposital aqui do Polanski, também a questão do retrato um pouco mais naturalista do filme dá uma ajudada na revelação final que acontece, porque realmente você está partindo de uma perspectiva que você acredita ser uma, quando na verdade é outra, então acho que isso é uma escolha bastante acertada. O que eu não gosto aqui é da montagem, ela é confusa, mas ela não me parecia deliberadamente confusa até determinado momento, então isso acaba ficando numa situação que você está sentindo que o filme é um desastre completo até chegar no terceiro ato, que é uma situação muito ruim, que dois terços do filme parecem não funcionar, e eles dependem exclusivamente de uma pessoa entender ou não determinada questão e aceitar ou não determinada questão. Então a montagem realmente eu acho que poderia ter sido ou deliberadamente mais confusa e partido de um prisma um pouco mais direto, como eu já disse aqui anteriormente, ou sido um pouco mais sutil ainda e puxando o tapete por baixo da gente. Então eu acho que a montagem é o grande defeito aqui desse filme. Nas atuações a Eva Green está muito bem, ela faz um personagem que é misteriosa, ela faz uma personagem que é realmente bastante magnética assim dentro da tela, você fica querendo saber mais sobre aquela personagem, entender o que está passando na cabeça dela, da mesma forma que ela é um excelente contraponto para Emmanuel Sinier, que também fez um papel muito legal aqui como escritora que está meio perdida, você entende que o conflito interno da personagem, você entende o que está se passando na cabeça dela de uma maneira muito sutil até o resto do filme, realmente marcado pela sutileza, foi uma questão que inclusive anotei nas minhas notas após o filme ter acabado. No roteiro aqui, novamente, ele compartilhe muitos dos problemas da direção, porque ele, por vezes, parece muito ilógico, ele, por vezes, parece muito incongruente com o estilo de direção, porque a direção, como eu já disse, ela é bem naturalista, e a interação entre as personagens principais não nos parece crível, ela não nos parece realmente funcionar, porque ela parte de um ponto que é quase fantasioso. Então, realmente, eu acho que o roteiro peca nesse sentido, porque ele não é deliberadamente colocado dessa maneira. Isso que eu acho que faltou nesse filme aqui, para ele funcionar de fato, foi uma questão de maior comprometimento com um determinado aspecto que acontece no final do filme. Eu estou realmente pisando em ovos na crítica inteira, mas esse é o tipo de filme que, se você não tem que saber nada antes de vê-lo, isso tem que funcionar para você, porque ele tem aquela questão toda de uma montagem que é confusa, de uma direção que é deliberadamente, digamos, obscura, e de um roteiro que é, às vezes, ilógico para um propósito específico. Então, se você aceitar o que acontece nesse filme como um propósito específico, você provavelmente vai ter uma experiência parecida com a minha. Eu fiquei os dois primeiros atos sentindo o filme um desastre e terminei a achar o filme até um pouco genial. Então, baseado em fatos reais, é uma história bem atuária que depende de um momento específico para funcionar. Então, se esse momento funcionar para você, provavelmente você vai gostar do filme, se não funcionar, provavelmente você não vai gostar. Mas, para mim, eu acabei achando o filme como um edício um pouco genial. Depois você vai receber a nota 7,5 em 10. Então, é isso aí, cineaspectadores. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem na marca d'água para se inscrever no canal. Se tornem apaixonados, apaixonáticas, vim fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de baseado em faciais. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, por exemplo, é muito válido aqui nesse YouTube. Até a próxima!